Arana, Rubens, Zaratio, quem vai para o jogo contra o Vasco e quem não vai? Milito inclusive falou a respeito disso, o técnico do Vasco se pronuncia sobre o confronto. Agora eu quero ver esses cambistas comprarem ingresso com a nova modalidade que o Atlético está implementando. Vem comigo, Café com Jeves está no ar. Depois da vinheta eu volto para a gente falar de galo, porque falar de galo é bom demais. Salve galera, eu sou o Marco Jeves, estou aqui no Café com Jeves diariamente às 7h45, falando de galo. Galera que está chegando aí também, do meu amigo Breno Galante, um abraço para todos vocês. Como que está essa energia aí, hein? Pode participar dos nossos comentários, do nosso chat, bora falar de galo. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Primeira coisa que eu quero trazer aqui, obviamente, é falar sobre o confronto, sobre galo e Vasco. Vamos falar também sobre essa situação dos cambistas. E muita gente ficou injuriado com isso, eu fui um deles. Muitas pessoas não conseguiram comprar ingresso, na verdade, como eu disse, ninguém que eu conheço conseguiu comprar ingresso. E a galera está indo na raça para o Rio de Janeiro, porque o galo é assim. Ontem a gente fez um conteúdo super especial com o Paulo Vinícius Coelho, PVC. Inclusive, deixo para você aqui, no nosso card, logo acima aqui, para você consumir aí. Galo em modo Copa, resenha falando de Vasco e de River Plate, exclusivo do Bica Galo, com o PVC. Muito legal o conteúdo. E bora falar então desse confronto, né? A primeira coisa que eu queria trazer é uma atualização, principalmente dos jogadores que estão no departamento médico e que há uma grande expectativa pelo retorno desses jogadores. Aí eu estou falando do Guilherme Arana, estou falando do Zaratio e estou falando também do Rubens, que são os jogadores ali que efetivamente a gente precisa nesse confronto. O Gabriel Milita foi muito otimista, ele foi perguntado depois da partida contra o Fortaleza se ele espera que o Arana, que o Rubens, principalmente, estejam aptos a disputar essa partida contra o Vasco. E abrindo aspas para o Milita, ele falou o seguinte, a evolução dos dois jogadores está sendo boa, estão evoluindo muito, muito bem. Trabalhando com os fisioterapeutas todo dia no clube para chegar primeiro ao jogo do Vasco, depois à semifinal da Libertadores. Eu tenho fé que sim, que vão estar, mas voltaremos a Belo Horizonte amanhã, no caso foi hoje, agora foi hoje, foi ontem na verdade, treinamos de tarde e vamos ter mais certeza. Falaremos com eles, falaremos com o corpo médico para ver se já estarão aptos para poder jogar. Caso estejam, é muito positivo para nós. Continuando, o Milita ainda disse que as sensações são positivas para recuperar todos os jogadores para voltar contra o Vasco, mas temos que ir a Belo Horizonte e avaliar. Três dias depois se joga uma semifinal muito exigente, agora tudo será muito exigente, teremos que contar com todos os jogadores possíveis, mas que estejam 100%. Onde haja risco, avaliamos se podem jogar ou não, mas para isso temos uns dias pela frente, temos tempo. Seria perfeito para mim poder contar com a maior quantidade de jogadores, acrescentou o Milita. Lembrando que o Arana, ele se machucou no dia 4 de outubro, uma lesão na coxa e tudo mais, e tinha uma previsão de cerca de 20 dias para voltar, não passou ainda, e o Rubens preocupa um pouco mais, machucou no dia 11, e o prazo de recuperação não é curto, e a recuperação dele, a expectativa era pelo menos duas semanas. Então assim, o Milito deixa a gente animado, mas vamos ver como vai ser essa situação. Pelo menos o Arana tinha que voltar. O Rubens eu acho mais difícil, mas o Milito falou, gente, como que eu vou falar que não vai voltar? Eu gostei bastante e fiquei animado com essa projeção do Milito. Falando do Zarate, o Zarate é um caso um pouquinho mais complicado. O Zarate teve uma hérnia do esporte, que foi uma cirurgia que ele realizou, e essa cirurgia ela fez com que o Zarate ficasse mais tempo em recuperação, e uma projeção animadora para o Zarate voltar seria somente no jogo da volta contra o Riven. Então são situações distintas, Arana boas chances de voltar, Rubens mais ou menos, Zarate só depois. Essas são as principais atualizações. Lembrando que saiu um boletim ontem no final da tarde, onde todos esses jogadores estavam no departamento médico, em fisioterapia ainda. Tanto o Arana quanto o Rubens e o Zarate. Então a princípio não tem novidade, mas entre nós acho que o Galo vai esconder o jogo. Acredito que vai esconder. Até vamos ver se vai soltar a lista de relacionados, sempre solta. Mas às vezes como é um jogo muito estratégico, pode ser que nem lista de relacionados a gente tenha. Bom, o técnico do Vasco, o Rafael Paiva, ele falou sobre esse jogo, inclusive falou que vai ser guerra, e eu trago aqui um trechinho do que o Rafael Paiva falou para vocês. A respeito de sábado é isso, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos. E a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer. Então, temos que ganhar o jogo, temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. É importantíssimo para o Vasco, para a história do Vasco, para a nossa equipe. A gente tem que entrar, é uma guerra, vai ser uma guerra. A gente tem que entrar para ganhar o jogo. Não tem muito o que fazer de treino, porque a gente tem duas sessões, vamos chegar amanhã à tarde. Mas a gente tem total clareza de como a gente tem que disputar o jogo. Disputar sendo o jogo mais importante do ano, a gente tem que se doar completamente para o jogo, para a gente buscar essa final. É isso aí, então, né? O Rafael Paiva falando, então, que é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 11 anos. Então, meu amigo, esses caras vão entrar com o coração na ponta da chuteira, e eu espero muito que o Galo também o faça. A gente ainda vai fazer um pré-jogo para falar muito da partida, mas desde então o Atlético já se preparando, já vai viajar para o Rio de Janeiro para poder jogar amanhã contra o Vasco, às 6h30, jogo válido pela volta da Copa do Brasil. Lembrando que a gente ganhou aqui por 2x1. Então, a situação do Galo deve ser ali com Everson, Saravia, o Bruno Fux, ou o Lianco. O Bruno Fux fez uma boa partida contra o Fortaleza, o Lianco descansou, provavelmente o Lianco, com Batalha e Júnior Alonso, Otávio com Alan Franco, Scarpa, e aí pode ser, por exemplo, o Arana. Se o Arana vai ter a oportunidade, o Arana jogar mais avançado, se vai ser Paulinho e Hulk, se de repente entra Davidson, se de repente entra outro jogador. Com o PVC eu estava conversando, ele falou da possibilidade até do Palácios, dependendo se o Arana não joga. Então, assim, é um time difícil de prever esse do Galo, mas a expectativa está a mil, e o Atlético tem todas as condições. É o clube melhor entre os dois. O Vasco é um time que deixa muito espaço, apesar de ter raça, apesar de ter gana, os caras vão vir para cima, colocar o coração na ponta da chuteira, mas vão deixar espaço. Então, o Atlético tem que ser inteligente para conseguir sair em contra-ataque, conseguir aproveitar as chances que criar e guardar essas bolas na rede. O Léo Jardim, por exemplo, no meio de semana, contra o São Paulo, tomou um piruzaço de fora da área, então perdeu um pouquinho de confiança ali, que é um goleiro muito bom, inclusive. O Vasco tomou uma traulitada de 3x0 do São Paulo, com o time titular, ao passo que o Galo foi à Fortaleza enfrentar o terceiro colocado e voltou com um empate, com um time completamente reserva. Então, a gente tem uma diferença entre esses clubes. O retrospecto não é bom, nos últimos 10 jogos lá, o Galo só ganhou um contra o Vasco em São Januário, mas nesse momento não é se apegar a retrospecto, é se apegar ao momento, à confiança, à oportunidade que o Atlético tem de chegar novamente à final da Copa do Brasil e enfrentar o Corinthians ou até mesmo o Flamengo, que ganhou o primeiro jogo. Então, é um jogo assim, daqueles. Naqueles, emoção, mas tem que ter um jogo controlado. O Milito não pode ser totalmente ir para frente, é um bloco médio ali, não precisa de tanta marcação na saída de bola. Como eu disse, o Vasco vai deixar espaço e é saber aproveitar esses espaços que forem deixados. Agora eu quero falar de uma novidade que o Atlético lançou nessa semana, que é justamente para coibir, para inibir, para tentar dar fim, ou pelo menos diminuir o cambismo, né? Essa questão aí que assola o torcedor comum e que essa semana a gente já falou que é a exaustão no canal Bica Galo. Basicamente, o que o Galo está fazendo? O Atlético lançou um sistema de biometria através do Galo ID. O que é o Galo ID? O Galo ID é uma identidade única, onde o torcedor, com esse cadastro, ele consegue acessar os principais recursos, os principais serviços para o atleticano. Comprar ingresso, por exemplo, é um desses serviços. E através do Galo ID, como que vai funcionar? A partir do jogo contra o Internacional, qualquer torcedor que for comprar ingresso na bilheteria virtual, no ingresso.galonavia.com.br, terá que ter obrigatoriamente um cadastro, um cadastro facial, que faz com que você consiga comprar somente um bilhete, e se for comprar adicional, quem tiver o CPF, ele também tem que ter as biometrias cadastradas, inclusive crianças. Então, dessa forma, você diminui muito a chance de ter cambismo, uma chance de ter todas essas situações que são muito ruins de passar. O torcedor luta, ele trabalha, ele quer um conforto, ele quer conseguir comprar o ingresso dele, porque ele paga o Galo na Veia, o sócio torcedor, e acontece o que aconteceu essa semana. Então, basicamente, é o seguinte, a partir do dia 23, lá no site ingresso.galonavia.com.br, o torcedor vai fazer o cadastro biométrico, através do Face ID, através da leitura facial, da identificação facial, e sempre que ele for comprar ingresso, ele vai ter que passar essa identidade facial como uma forma de autenticação, dessa forma não é possível burlar o sistema, pelo menos ainda não descobriram uma forma disso. Então, mesmo os adicionais, atenção, e mesmo os adicionais terão que ter essa biometria cadastrada, essa biometria está prevista, inclusive, na Lei Geral do Esporte, e é uma regulamentação que vem recomendada pelo Ministério Público. Então, o Atlético, mais uma vez, à frente, e tentando coibir essa questão do cambismo, que é um negócio que incomoda tanto a gente aqui, e que realmente é muito ruim. O torcedor ficar sem ingresso, simplesmente porque ou ele entrou um pouquinho atrasado, ou então ele entrou e não tinha ingresso, e quanto você vai comprar, meu amigo? Aí é uma fábula, né? É muito dinheiro, e a pessoa comum, um cidadão comum, que ganha um salário, dois salários, ele não vai ter condição de gastar 40% do ordenado dele para comprar ingresso e jogo, naturalmente. Então, acho que é uma iniciativa sensacional, uma bela notícia para a torcida atleticana, e que eu tenho que trazer aqui para vocês no canal Bicagala. Gostou dessa notícia? Deixa o seu like, hein? Vai deixando o seu like, se você não deixou o like ainda aqui no canal Bicagala, no Café com Jeves dessa sexta-feira, deixa o seu like, participa com a gente. Ainda vou comentar uma notícia aqui sobre o Bruno Fuchs, mas antes eu preciso de falar do Tobias Kifuri e da Máquina de Soluções Consultoria. Afinal de contas, é o referência nacional e internacional no assunto de clínicas, médicas, dentistas, nutrição, fisioterapia. Falou clínica, falou Máquina de Soluções Consultoria, que é capitaneada pelo Tobias Kifuri. Então, aproveite aí, o código Bicagala te dá 13% de desconto no site dele, para você ter lucratividade na sua clínica, sem apelar para o marketing agressivo, sem perder a integridade da sua profissão, sempre fazendo certinho, seguindo as principais práticas, as melhores práticas, procure a Máquina de Soluções, porque é excelente, é o Tobias Kifuri, sempre à frente aqui e com a gente no canal Bicagala. Bom, agora eu quero trazer uma outra pauta aqui, que é sobre o Bruno Fuchs, né? Vocês vão lembrar, quem acompanha o Café com Jeves, que na última semana eu trouxe algumas informações de que o Atlético não pretendia adquirir o Bruno Fuchs pelos valores que o clube russo, o CSKA Moscou, desejaria, que seria em torno de 5 milhões de euros. O Bruno Fuchs tem contrato vencendo no final de 2024, é um jogador ali que se for para pagar esse valor, eu também não toparia, já cansei de falar isso aqui, mas a informação que vem lá dos amigos do Falagalo é que o Atlético toparia pagar metade desse valor e fazer essa proposta para tentar comprar um percentual menor do Bruno Fuchs. Dessa forma, 2 milhões e meio de euros daria aí, quer ver, vou fazer aqui rapidinho, euro real, deixa eu ver aqui, 2 milhões e meio de euros, daria mais ou menos 15 milhões de reais. Aí eu acho que é mais factível, falando de um jogador, da competência, da qualidade do Bruno Fuchs. Então, aí eu toparia o negócio. Uma outra possibilidade também é no Atlético tentar um novo empréstimo, aí seria o terceiro empréstimo consecutivo, clubes europeus não costumam ceder vários empréstimos consecutivos assim, principalmente se é um jogador que tem mercado, tem outras possibilidades e tudo mais, e se pretendem reaproveitar esse jogador no futuro. Não parece ser o caso do Bruno Fuchs, não parece ter lugar lá no clube russo, a princípio, e por isso pode ser que essa negociação seja facilitada. E aí eu pergunto para você, você toparia pagar 2 milhões e meio de euros pelo Bruno Fuchs? É justo? É um jogador que compõe bem o elenco, fez uma boa partida contra o Fortaleza, bem nos lançamentos, não é um zagueiro top de linha, está longe disso, mas é um zagueiro interessante, não é um zagueiro também perna de pau, um zagueiro ruim, então acho que o Bruno Fuchs pode ser, nessas condições, uma opção interessante para o Atlético ficar com o jogador em definitivo. Fato é que a gente só vai saber disso mais para frente, mas já se especula, notícia do Fala Galo, repito, que em 2 milhões e meio de euros, o Galo toparia comprar um percentual menor do Bruno Fuchs. Torcedor, é isso, café com o Jeves, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ontem a gente fez um conteúdo muito legal com o PVC, que está bombando a análise dos confrontos com o Vasco e River Plate, assiste aí, dá uma moral para o Gevão aqui, é um trabalho muito árduo que eu tenho aqui, diário com o canal Bica Galo, uma equipe que faz tudo isso aqui acontecer, e que eu faço com muito orgulho, muito carinho para o torcedor atleticano. amanhã é ir para cima dos caras, é guerra, a gente ainda deve soltar um conteúdo aí de pré-jogo, só falando de Galo e Vasco, amanhã, seis e meia, lá em São Januário, minha cabeça já está até lá, inclusive. Valeu galera, um grande abraço para vocês então, vou ficando por aqui, eu sou Marco Jeves, uma ótima cesta, e eu fui. E aí